São tantos. Boa tarde, pessoal. Falta dois minutinhos. Só vou acertar aqui essas coisas. Boa tarde, boa tarde a todos. Deixa eu ver que eu não estou conseguindo. Ué. Não está entrando. O que aconteceu aqui? Não, não é isso. Vocês estão vendo? Ah, para ver em modo de apresentação. Ah, já vi, já vi, já vi. Pronto, já botei. Está lá. Ah, porque lembrei de mudar o ponte, sabe? Para ler o ponte. Sim, sim, ler o ponte. Está perfeito. É bom. É, está cheio. Bebigo, está bem. Espera. Tem 76 ainda. Espera mais um minutinho. A gente começa. Boa tarde aí para o pessoal, todo mundo. Boa tarde. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos. Só está entrando. Mais um minutinho. Deixa eu ir a 13h31. Olha, eu já botei essa aula também lá para vocês. No site da escola, essa aula está lá, essa aula de hoje. Depois, mais tarde, eu ponho a aula de amanhã. Vocês podem ir lá verificando. Bom, vocês podem me perguntar. Podem mandar mensagens para mim ou mandar mensagem através do site da escola. Estou sempre à disposição para responder. Bom, vou começar. Todo mundo vendo e me ouvindo? Eu sei, professor. Tudo de boa. Tá legal. Então, vamos lá. O pessoal também está escutando. O pessoal está escutando. Está ótimo, está ótimo. Então, olha só, pessoal. Vou lembrar só umas coisas do finalzinho da última aula, que é assim, para você ficar um pouquinho mais de precisão nas coisas que eu falei. Primeiro, aquela coisa em relação de tempo com temperatura. Se vocês pegarem aquela fórmula que eu mudei para vocês de como calcular o tempo, o A de T, o fator de escala em função do tempo, se a gente tem um... Se você está em uma situação que tem um fluido dominando, pode ser radiação, pode ser matéria escura, pode ser energia escura. Se tem um fluido satisfazendo essa equação de estado aqui, onde esse W aqui é constante, é muito fácil vocês ir lá pegar aquela integral que eu botei lá e integrar e achar em quem é o A. E vocês vão ver que o A, em função do tempo cósmico, é isso que está aqui. T elevado a 2 sobre 3, 1 mais ômega. No caso de poeira, né? No bário, se matéria escura, o W é igual a zero. Então, o fator de escala vai conter dois terços. No caso de radiação, que é o que interessa mais para o universo primordial, porque no universo primordial, quem domina é a radiação. Mais adiante é que a matéria escura vai dominar, e depois a energia escura vai dominar, mas isso é assunto para outros cursos aí que estão rolando, tá? Já estou falando mais da cosmologia primordial. Então, se a gente está na cosmologia primordial, que é dominada por radiação, a equação de estado da radiação é P igual a 1 terço de Rho. Vocês podem variadamente calcular. Se vocês pegarem, por exemplo, o tensor eletromagnético, o tensor aumento de energia do eletromagnetismo, e definirem lá a densidade e a pressão, vocês vão ver que isso é satisfeito, P igual a 1 terço de Rho. E se vocês põem 1 terço aqui, vai dar, então, que o A é proporcional a RGT. O fator de escala na dominação por radiação é proporcional a RGT, que é o que nos interessa nessa fase de universo muito quente. Aí vocês se lembram que a temperatura vai com o inverso do fator de escala. A temperatura hoje, a gente sabe muito bem qual é a temperatura da radiação de fundo, da radiação eletromagnética. A gente sabe muito bem qual é que ela é dada pela radiação de fundo cósmica, que foi bem medida, muito bem medida, que é 2,7, mais ou menos, 2,7 qualquer coisa, graus Kelvin. Então, foi muito bem medida. Então, você sabe hoje. Então, você pode saber qual é a temperatura no passado, a razão entre as temperaturas, porque você sabe a temperatura hoje. E a razão entre a temperatura no passado e hoje é a razão entre os fatores de escala. E aí, como você sabe que o fator de escala evolui com a raiz de T, na dominação por radiação, você acaba chegando aqui nessa fórmula, que é bastante simples para você relacionar o tempo com a temperatura. A temperatura aqui em unidades de megaeletrovolts. E você obtém o resultado com o tempo em segundos. Tem esse fator 2,4 aqui, que você pode calcular, é muito simples. Esse G aqui são números de graus de liberdade relativísticos, porque você pode ter não só radiação. Se você tem a temperatura, por exemplo, de mil meves, os elétrons têm massa de repouso da ordem de meio meve. Se você está em uma temperatura de mil meves, quer dizer que os elétrons são extremamente relativísticos. Então, eles funcionam quase como radiação mesmo. A equação de estado deles é muito próxima de P igual a um terço de ρ. Então, todos os graus de liberdade de partículas massivas que são relativísticas têm que entrar nesse G aqui. Então, nesse G entra os graus de liberdade das partículas não massivas, que são os fótons, e de partículas massivas, como os elétrons. Se você tiver uma temperatura muito alta, os graus de liberdade dos elétrons vão entrar aqui, neutrinos também, em temperaturas mais altas ainda, você pode entrar aqui os graus de liberdade dos prótons. E aí você tem que ter uma ideia daquela lista de partículas. Então, é uma física que envolve tanto relatividade quanto física de partículas. É uma física riquíssima. Você vê que envolve tudo aí. E aí está uma relação entre o tempo e a temperatura mais ou menos dada por isso aqui. Esse G pode ir de 4 a 100 até, dependendo da situação. E uma vez tendo isso, é que a gente chega aqui nessa... nessa... nessa tabelinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu não consegui. Aqui, olha. O que é essa tabelinha aqui, então? Vamos tentar voltar aqui. Essa tabelinha diz o quê? Se você tiver um fóton muito energético, de tal maneira que ele possa criar um par elétron-pósitron, então, os elétrons e os pósitrons ficam em equilíbrio com esses fótons. Você tem tantos fótons... Tantos fótons podem criar prótons e antielétrons, que são os pósitrons, como vice-versa. Claro, os elétrons podem ser... Os pósitrons e os antielétrons podem se cancelar, podem se aniquilar e produzindo fótons. Então, se você tem na sua radiação de fundo muitos fótons muito energéticos, isso aqui fica em equilíbrio. Então, você tem um equilíbrio entre elétrons e pósitrons nessas temperaturas altíssimas. O mesmo raciocínio que você pode ter aqui entre prótons e antiprótons. Se esses fótons aqui têm energia muito grande para criar prótons e antiprótons, a mesma coisa vai acontecer. Vai existir um equilíbrio entre matéria e antimatéria. Esse equilíbrio só vai cair quando o universo se expandir, a temperatura dessa radiação de fótons diminuir, aí os fótons não vão ter mais tanta energia para criar prótons e antiprótons, ou elétrons e antielétrons. E aí a tendência é a reação vir mais nessa direção aqui. E aí é que as antipartículas daquelas partículas vão ser aniquiladas e vai sobrar só um pequeno resíduo do excesso de bárions sobre antibárions, que somos nós, nós somos esse excesso. Mas o que sobra é uma grande quantidade de radiação, por isso que tem muito mais fótons no universo do que bárions, porque a maior parte dos bárions foram aniquilados pelos antibárions, só sobrou um pouquinho. Então essa é a física por trás dessa tabelinha aqui. Entendeu? Então aqui, nessa situação aqui, quando os antibárions, os antiprótons, os antiquartos em geral vão desaparecendo. É nessa temperatura aqui. Lembra que a temperatura não é exatamente a massa desses bárions, porque a radiação, como tem muitos fótons no universo, embora a temperatura da radiação média seja 40 Mbps, na rabeira da Planckiana, ali ainda tem fótons suficientes para manter esses bárions e antibárions em equilíbrio. A coisa só começa a cair a partir desses 40 Mbps aqui. Se vocês colocam aqui, vocês vão encontrar mais ou menos no tempo da hora de um décimo de segundo. Pode calcular o redshift também. Isso aqui envolve... Isso aqui não envolve tanto essa coisa de aniquilação de prótons e antiprótons, não. Isso aqui envolve uma outra coisa, que envolve as interações fracas. Também a gente precisa ter noções de interações fracas para entender essa fase do universo. porque quando você está a temperaturas muito altas, prótons criam nêutrons e nêutrons criam prótons também. Quando você vai abaixando de uma certa temperatura, aí fica mais difícil nêutrons criarem prótons, então sai do equilíbrio. Então tem um desacob... E, bom, desculpa, esse tipo de reação... Isso aqui é o congelamento dos nêutrons, estou falando do desacobramento dos neutrinos. Quer dizer, quando você está em temperaturas muito altas... Desculpa, eu falei errado, estava falando já daqui, mas é daqui. Quando você está em temperaturas muito altas, também os neutrinos ficam, através das interações fracas, provavelmente disso, eles também ficam naquele equilíbrio. E quando abaixa essa temperatura, eles se desacoplam. Então existe uma radiação de fundo de neutrinos, que é um retrato do universo de quando ele tinha 0,2 segundos. Seria maravilhoso se a gente pudesse observar, só que é muito difícil observar neutrinos, ainda mais uma radiação desse tipo, de pouquíssimos graus Kelvin. Mais adiante tem o congelamento de nêutrons, que eu estava descrevendo, que é justamente quando a reação próton dando os nêutrons e o nêutron dando próton sai do equilíbrio. Isso tudo depende das noções que a gente aprendeu de interações fracas. E aí a temperatura é essa, e o tempo é mais ou menos um segundo, se você botar um nêve aqui vai dar por volta de um segundo mesmo. Aí depois a temperatura vai abaixando, aí o que acontece? Aí são os pósitrons que se aniquilando com os elétrons. Não tem mais aquele equilíbrio aqui que eu estava apontando. a reação nessa direção de fótons criando pósitrons e elétrons e a reação nessa direção de pósitrons e elétrons se aniquilando, gerando fótons. E aí quando você sai desse equilíbrio, é que aí os pósitrons começam a se aniquilar com os elétrons. Aí produz mais, muitos mais fótons são produzidos. E aí nesse momento os neutrinos se desacoplam dos fótons também, porque naquela época os neutrinos estavam com a mesma temperatura dos fótons. Aqui eles deixam de ter a mesma temperatura, porque o banho de fótons foi acrescido de muitos, muitos fótons. E aqui são as temperaturas onde vai terminando, vai se formando o deutério e o hélio, que a gente viu na última vez. Isso aqui são as... Só repetindo, a gente já botou isso da última vez. Essa parte em verde aqui são que tem teoria e observação em acordo. Essa parte aqui tem teoria e não tem observações diretas disso. A vermelha da teoria está muito em discussão e também não tem observações diretas. Agora, teve uma pergunta muito boa, que acho que foi bom ter sido feita, que, embora você não tenha observações sobre essa parte aqui, você também, hoje em dia, como a gente tem observações muito precisas, principalmente na radiação de fundo, tem certos modelos que as pessoas fazem, ou faziam aqui nesse momento do universo, que elas implicam inobserváveis que já estão descartados. Então, não é que você não tenha nenhum acesso ao que está acontecendo aqui. Você pode eliminar algumas teorias, porque algumas teorias podem dar resultados que, quando chegam nessa parte aqui que a gente observa, esses resultados são inconsistentes. Por exemplo, tem modelos de cosmologia levando em conta certos aspectos de teoria de cordas que implicam em uma distribuição daquelas anisotropias da radiação de fundo que é inconsistente com as observações. Então, esse tipo de modelo, baseado em alguns modelos de teoria de cordas, são descartados. Então, você vê, isso aí é muito bacana, como é que a cosmologia consegue já descartar alguns modelos que foram elaborados. Mas, o que eu quero dizer com o vermelhinho aqui é que está tudo sendo tateado ainda. Você consegue eliminar alguns modelos, mas tem muitas outras possibilidades ainda que a gente ainda não consegue eliminar, nem ainda tem um modelo favorito dentro da comunidade, tanto teórico quanto em termos de observação. Essa parte azul aqui tem uma teoria que as pessoas preferem. Claro que isso é tudo baseado em teoria de campos testadas nos grandes aceleradores, no CERN e tudo mais. Aqui a gente está tateando a teoria, por isso que tem o vermelho, embora a gente já consiga, por causa dessas observações, que se dão aqui, principalmente na CMB, a gente já consegue eliminar certas possibilidades, o que é fantástico. Há 30 anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade, não. Então, isso é o... Fechando a última aula, que eu acho que precisava de um esclarecimento maior para isso. Se vocês querem fazer a pergunta, vou mudar para falar agora mesmo das singularidades. Tem uma pergunta aqui, o que acontece é o seguinte. Em geral, na teoria quântica de campos, que tem uma chamada invariança CPT, você não esperaria que tivesse mais balions que antibalions. existem alguns mecanismos dentro da teoria quântica de campos que permitem que você possa, em algum momento, criar mais balions que antibalions. Em geral, toda vez que você tem um processo em teoria quântica de campos, envolvendo as partículas fundamentais, o número de balions criados é igual ao número de antibalions. Mas existem algumas possibilidades de isso ser violado. Isso é uma questão ainda para a cosmologia. Em que situações no universo quente você poderia ter interações entre as partículas que, naquele momento, você criasse um pouco mais de balions que antibalions? Isso tem que ter acontecido, senão a gente não estaria aqui. Isso tem que ter acontecido. Como se dá? Isso se chama bariogênese, ou bariossíntese, ou bariogênese. Seria melhor botar bariogênese aqui. Bariogênese, isso é uma coisa em estudo. Mas a gente sabe que tem que ter tido um pouquinho mais de balions que antibalions no universo. E a gente sabe que esse é muito pouquinho mesmo, que é uma razão que você tem. 10 a 9 antibalions e 10 a 9 mais 1 bariogênese. Entende? 10 a 9, ou seja, 1 bilhão de bariogênese e 1 bilhão e 1 antibalions. Esses 1 bilhão de bariogênese se aniquilaram, produzindo fótons, e sobrou 1 bariogênese. Por isso que a razão entre o número de bariogênese e o número de fótons é dar uma de 10 a menos 9, que é o que a nucleossíntese te dá. Então, essa bariogênese ainda é uma coisa em discussão, mas ela tem que ter ocorrido, senão a gente não estaria aqui. Alguns astrofísicos tentaram ver se existia parte do universo com mais antimatéria que matéria. Ainda bem, aqui tem mais matéria que antimatéria. Será que existiam outros setores, outras partes do universo com mais antimatéria que matéria? As pessoas tentaram procurar isso, mas isso traria efeitos de algumas explosões que você poderia detectar, e nunca ninguém detectou esse tipo de região. Então, parece que o universo realmente tem um pouquinho mais de bariogênese que antibalions. O processo para gerar isso está em grande discussão. Recentemente fiz um trabalho sobre isso, mas tem mecanismos alternativos também. Mas é um tema de pesquisa atual isso aqui, bariogênese. Bom, Arnaldo Oliveira comenta a pergunta. Boa tarde, professor. Não entendo muito bem as etapas de desacoplamento dos neutrinos e de congelamento dos neutros? Não, isso aqui é o seguinte. Os neutrinos, quando você está a altas temperaturas, eles ficam interagindo com as outras partículas fundamentais de maneira muito forte. Então, você tem tanto criação de neutrinos quanto aniquilação de neutrinos. E essas são as interações fracas. Os neutrinos só interagem fracamente. Então, existe uma chamada sessão de choque entre os neutrinos e as outras partículas. Então, eles ficam em interação com isso, em uma reação de equilíbrio. Quando você baixa de uma certa temperatura, que é essa aqui, essas interações acabam desaparecendo e os neutrinos que sobraram ficam soltos no universo. Eles ficam soltos. Então, tem um número de neutrinos que apareceu nessa época, a temperatura baixou, essas reações acabam sumindo e aí eles ficam soltos no universo. Então, eles se desacoplam do resto da matéria. O que significa desacoplar? Que eles não interagem mais com o resto da matéria, porque a temperatura já está muito baixa. E aí eles... Ou a densidade está muito mais baixa. A gente sabe que, para detetar neutrinos, a gente precisa colocar densidades muito altas, porque eles interagem muito fracamente com a matéria. Então, nesse momento aqui, dessa temperatura acima disso, onde você tem temperaturas muito altas, densidades muito altas, os neutrinos estão lá presos, estão lá interagindo para caramba. Aí, diminuiu a temperatura, o universo fica menos denso, aí eles começam a ficar soltos e estão andando por aí no universo. E é o mesmo tipo de raciocínio que você faz para os nêutrons. Os nêutrons também... Os nêutrons aí são... Todo mundo sabe o que é nêutron, né? O nêutron também tem um... Eles são um pouquinho mais massivos que os prótons, mas tem uma certa temperatura que nêutrons produzindo prótons e prótons produzindo nêutrons ficam em equilíbrio. A partir de uma certa temperatura, a tendência é os nêutrons decaírem em prótons. E é aí que isso vai acontecer. Nessa temperatura, que os nêutrons, então, não vão mais ser produzidos pelas reações com prótons, e aí eles ficam congelados, e uma vez congelados, eles vão decaindo lentamente, porque os nêutrons são estáveis. Os nêutrons níveis são estáveis. E todo o processo da núcleos independe desse tempo de decaimento dos nêutrons, depende muito também desse raiz de T aqui. Então, o processo de nucleossíntese é um teste de que esse fator de escala aqui, raiz de T, funciona. Porque tem a ver... Claro que é por causa disso aqui que a gente relaciona a temperatura com o tempo. Bom, então, é tudo interligado. Então, essas coisas aqui envolvem o conhecimento das interações fracas, o que está acontecendo aqui. Não sei se deu para entender um pouquinho melhor. É, Arnaldo. Se você quer levantar a mão, tudo bem. Agora, vou deixar ele falar, tá bom? Vai lá, Arnaldo, pode ir. Está me ouvindo? Sim, sim. Ah, sim. Eu entendi o que você estava explicando. O desacuponamento, eu entendi. Agora, eu entendi como é que você quer dizer que eles congelam os nêutrons. Não, é congelam no seguinte sentido, que eles estão em interação com os prótons, né? Então, pode nêutron sendo criado por próton e nêutron criando próton. E assim vai. Aí, da mesma maneira, na verdade, desacuponamento é parecido com congelamento, tá? A partir de um certo ponto, essa reação sai do equilíbrio, tá? Então, você não tem mais prótons criando nêutrons, porque você precisa de uma certa energia importante para isso. Você não tem mais prótons criando nêutrons. E aí, o número deles congela, tá? Não tem mais prótons criando nêutrons. Ele congela. Aí, congela no sentido, fica constante. Aí, mas aí eles vão... Fica nesse número, mas aí eles vão decaindo, porque aí tem o decaimento fraco, o famoso beta-dequei dos nêutrons, né? O decaimento beta dos nêutrons. E aí, aos pouquinhos, o decaimento beta dos nêutrons, a vida média dos nêutrons é por volta de 800 segundos, pelo que eu me lembro, né? Então, isso a gente está falando aí no universo com um segundo, tá? Então, aos poucos... Então, você congelou o número de nêutrons, e, aos poucos, eles vão decaindo em prótons, né? Eles só não decaem em prótons quando eles se juntam num núcleo, tá? Mas, eles livres, eles vão decaindo. Ah, aí é que já começa a formação dos átomos? Isso, aí é que a núcleosíntese vai começando a partir daqui, tá? Então, você tem os... Dos átomos, não. Dos núcleos, né? Dos núcleos. Ah, sim. Dos núcleos. Os átomos é bem depois. O átomo é quando os núcleos capturam os elétrons. Aqui é quando um próton captura um nêutron. E um próton e um nêutron capturam outro nêutron. E um próton e um nêutron capturam outro próton, formando os núcleos, tá? Essa... O átomo seria na aniquilação dos pósitrons. Oi? Ou seria na fase de aniquilação dos pósitrons, que formam os átomos? Não, a aniquilação dos... Não, os átomos é bem depois. Porque, lembra, é na radiação de fundo. É quando o universo já tem 300 mil anos. Porque aí envolve... Porque aqui a gente está falando de interações fortes, né? Quando você vai formando os núcleos, são as interações fortes. Interações fortes envolvem muita energia. A formação dos átomos envolve interações eletromagnéticas. A energia associada a um átomo de hidrogênio, a energia fundamental, é 13,6 eletrovoltos. A energia contida no núcleo é da ordem de MEV, mega eletrovoltos. Entendeu? Um é da ordem de... Esse deutério, hélio, já existia? Não. Uma praça dele hoje? Não, não, não. O deutério vai se formando nessa época, tá? Tá vendo? Olha aqui, ó. Isso é toda uma história. Quando você tem um milésimo de segundo, antes de um milésimo de segundo, você tem muitos prótons e antiprótons, quarks e antiquarks lá. Aí o universo esfria, aí os prótons e antiprótons se aniquilam, só sobram o resíduo de prótons. Aí vai baixando a temperatura, passando o tempo, 0,2 segundos. Nessa situação aqui, os neutrinos que estavam em equilíbrio lá com os elétrons e com as outras partículas, eles saem do equilíbrio, se desacoplam e ficam soltos no universo. Vai, o universo vai expandido, o tempo vai passando. Nesse ponto aqui, os prótons não conseguem mais formar neutros, então congela o número de neutros, que a partir daí ele começa a decair por radioatividade. Passa mais um segundo. Aí você tem os pósitrons e antiprótons, os pósitrons e elétrons se aniquilam e deixando só o resíduo de elétrons, entrando mais fotos no universo. E é a partir daqui que vai começando todo o processo de nucleossíntese. Aí vai começando a criar o deutério, aí o que acontece? Aí você tem os prótons e neutros lá. Aí o próton começa a atrair o neutro para si, formando o deutério. Aí o deutério traz mais um neutro e tudo é dentro desse tempo aqui, mais ou menos. Aí é que forma o prótion, o deutério, o trítio, que é o exótico da hidrogênia. É, o deutério, o trítio, o hélio vai se formando nessas temperaturas aqui. Mais significativamente, nessas temperaturas aqui. E esses neutrinos podem ser detectados? Pois é, esses neutrinos estão por aí, mas é muito difícil. Já é difícil você detectar neutrino normal, neutrino bem energético. Mas esses neutrinos têm pouquíssima energia. Seriam mais antigos que a radiação cósmica de fundo. Muito mais antigos. A radiação cósmica de fundo tem 300 mil anos desde o Big Bang, se existiu o Big Bang. Desde o momento mais menor do universo. Esses neutrinos aqui, eles se desacoplam quando o universo tem 0,2 segundos. Então, se a gente pudesse medir, a gente teria um retrato do universo dessa época aqui, que seria espetacular. Seria melhor para medir, né? Muito melhor, mas acontece que é muito difícil detetar. Os neutrinos só foram... Fótons a gente já conhece há muito tempo. Os neutrinos só foram detectados em 1930, porque eles interagem muito pouco com a matéria. Eles só interagem fracamente. Tá, entendi. Obrigado. Ok. Bom, vamos seguir. Fala, fala. Tem outra pergunta. Não sei se você quer... Vamos ver. Olá, Nelson. Boa tarde. Você poderia dar um exemplo do cálculo de G, do fator G, para uma determinada temperatura? O fator G? Sim. É, por exemplo, quando você está abaixo de meio-meve, os elétrons não são relativísticos, e aí você só tem o G2, porque são os dois graus de liberdade do fóton, que são os dois graus de polarização. Os dois graus de polarização do fóton. Agora, se você está em uma temperatura, por exemplo, de 10 meves, aí você vai ter os... Sei lá, 100 meves, mil meves. Aí você vai ter 100 meves. Aí você vai ter os elétrons e os póstrons também que existem relativísticos. Aí o elétron tem dois graus de liberdade, que são o espinho 1 meio e o espinho menos 1 meio. O póstron também, 1 meio e menos 1 meio. Então, você põe mais 4 aqui. 2 mais 4 dá 6. E assim por diante. E aí vai. Ok? Bom. Não aguanta mais nada. Tá bom. Então, vamos em frente. Vamos falar agora das singularidades, tá? Bom, vai vir duas... Algumas transparências vão vir em inglês, mas é bom que vocês vão treinando em inglês aí, tá? Aqui não estava em inglês, não. Aqui, vocês vão treinando em inglês aí. Agora, o problema, como já foi perguntado aqui algumas vezes, o grande problema desse modelo cronológico padrão é a existência dessa singularidade inicial. Todos os modelos de fírio não contêm essa singularidade. assim, até modelos mais gerais, a singularidade está lá presente. Inclusive, o Roger Perus, que ganhou o prêmio Nobel ano passado, ele mostra que situações bem geradas da singularidade está presente. É um ponto de nenhuma física possível, vocês já viram bem isso, né? Na verdade, quando o Friedman apresentou a solução, o Einstein falou, nossa, a solução está errada, não é possível, esse ponto singular é um absurdo, tá? Mas aí depois mostraram que, matematicamente, a solução do Friedman estava correta, e não só isso, que a solução do Friedman era que é melhor se adequar às observações. Aí o Einstein teve que aceitar essa solução, aceitar que a teoria dele implicava nessa singularidade, e mais aí ele mesmo falou, bom, isso aí está indicando que a realidade geral está indicando o seu próprio limite de aplicabilidade. Ou seja, quando a gente chega perto dessa singularidade, alguma outra coisa deve acontecer. Então, deve acontecer uma nova física aí, que é o que vamos discutir, talvez mais na próxima aula, porque hoje a gente ainda vai falar sobre as consequências de o universo tendo um começo, né? Mas eu já vou apontando para vocês algumas coisas aqui sobre esse problema, sobre essa nova física, né? Mas, em soma, a presença da singularidade nos modelos cosmológicos está indicando que perto desse ponto indecifrável, esse ponto que não se pode fazer física, deve acontecer uma nova física ali, para poder dar conta dele. Isso é o grande problema. Tem alguns enigmas. O modelo cosmológico padrão tem alguns enigmas relacionados às condições iniciais. A primeira coisa é que o modelo homogêneo isotrópico que a gente usa para descrever a cosmologia, ele bate muito bem, ele é impressionante como ele funciona muito bem. No entanto, uma geometria homogênea isotrópica é muito incomum, né? Porque se você pega a realidade geral, por exemplo, isso aqui é a métrica espacial, tá? É a geometria espacial, que dá as distâncias, tá? Em geral, ela pode tanto depender da posição quanto do tempo. E a gente viu que a geometria de Friedman só depende de uma função do tempo, que é aquele fator de escala, a função do tempo. Mas, em geral, você pode ter geometrias que são funções de posição, tá? Aí, por exemplo, é uma maneira de você ver que isso é uma coisa muito incomum, né? Muito absurda, né? Vamos pensar que isso aqui é uma função de x e t, vamos escrever em série de Fourier, tá? Vamos escrever em série de Fourier, tá? Para você dizer que tudo se reduz a uma função do tempo, isso significa dizer que todas essas funções do tempo aqui, para k, diferente de zero, são zero. É como você pegar várias funções do tempo e botá-las igual a zero, menos a com k igual a zero. Então, você botar n, porque aqui tem, tá vendo? Aqui tem uma matriz, né? Aqui tem uma matriz. Esse k é um k tridimensional, né? Porque o x é tridimensional. E é uma... É tridimensional no real, né? É uma variável real de três dimensões. Na verdade, isso aqui é um d3k, né? É um d3k e... E aqui é um k escalar x, né? Eu não escrevi isso, né? Mas é d3k. Então, digamos aqui que você tem n graus de liberdade, porque aqui você tem o ij, é uma matriz. Não importa quantos tem, tá? Mas é como se você botasse, então, esse k aqui, que é um elemento do R3, né? Que tem três dimensões reais. todas essas funções aqui iguais a zero. É como se você botasse e dissesse, eu dou uma condição inicial, que n vezes infinito ao cubo funções são iguais a zero. Então, isso é uma coisa espantosa. Por que o universo é tão próximo disso, né? Ou iguais a zero ou muito... Na verdade, a gente vai ver que não é exatamente zero, mas, na verdade, são muito pequenininhas em relação ao zero, porque, de qualquer maneira, o universo tem estruturas, né? Mas a pergunta é, por que que n vezes infinito ao cubo funções do tempo tem condições iniciais tão pertinho de zero, apenas uma que não tem, que é a do modo k igual a zero? Ou, isso é uma maneira matemática de dizer o seguinte, você tem as equações de Einstein. As equações de Einstein são equações que envolvem derivadas no espaço e no tempo, tá? A geometria depende tanto da posição quanto do tempo. Você pode ter milhões de soluções que dependem só de posição, que dependem de posições do tempo. Por que a cosmologia apresenta uma solução que, basicamente, a única função, a função mais importante é uma função só do tempo, né? Em outras palavras ainda, você tem zilhões de soluções das equações de Einstein que não são homogêneas nem isotrópicas. Não são homogêneas nem isotrópicas. Por que que o universo é uma solução muito próxima do homogêneo isotrópico? Então, esse é um primeiro enigma, tá? É o primeiro enigma da cosmologia, né? Que permeia tudo. E tem mais outros três enigmas que só aparecem, isso é o que eu quero deixar bem claro para vocês, que só aparecem quando o universo, a gente acha, supõe, a gente supõe que o universo teve um começo, tá? Só nessa situação que esses outros enigmas aparecem. Primeiro, é a existência de horizontes partículas, eu vou explicar o que é isso. Segundo, é entender por que que as hipersuperfícies espaciais, lembra aquele K igual, aquele K igual a zero, um, menos um? Por que, ou aquele ômega K, por que aquele ômega K é tão perto de zero? E terceiro, de onde vêm as estruturas que formam o universo? Eu vou explicar cada um dos três agora. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a homogeneidade, pode perguntar. Essas três aqui eu vou explicar agora, tá? Ok. João Pinto pergunta, professor, o teorema de Bordes, deixa eu ver se consigo ler bem, o teorema de Bordes representam uma grande dificuldade para os modelos do universo eterno? Qual o teorema? Good-Villenkin. O teorema de Bordes é Good-Villenkin. Ah, Bordes e Willenkin, é assim, é o Bordes e Willenkin. Não, esse teorema está dizendo só o seguinte, que se você pegar, que mesmo com a inflação, se você pegar simplesmente a realidade geral, você vai encontrar uma singularidade. Mas ela está dizendo exatamente o que a gente já disse aqui antes, que parece que os modelos de Friedman, o mesmo modelo de Friedman com a inflação, possui uma singularidade. Então, isso implica numa física nova. Aquele teorema, ele assume a realidade geral, tá? Então, ele só está reforçando aqui para resolver o problema da singularidade, a gente precisa de uma, de uma, de extensões da realidade geral, de uma física nova, tá? Tudo bem. Este, não sei se João, que quer fazer um comentário, pode levantar a mão, tá bom? Agora, Luiz Demetrio, ele fala, ele gostaria de que se você explicasse de novo da parte do espaço, minha série de FURIER, que você poderia explicar. Acho melhor pensar da seguinte maneira, as equações de arte, aquelas que eu mostrei lá, bem complicadas, elas permitem zilhões de soluções que não são homogêneas nem isotrópicas, né? Se você pensar, é mais natural você ter alguma coisa não homogênea e não isotrópica, né? Homogeneidade e isotrópia é uma simetria muito, muito forte. Agora, por que que o universo satisfaz essas simetrias tão fortes de ser muito homogêneo e muito isotrópico? Por que que satisfaz? É mais isso aí, né? Isso aqui é só um argumento matemático para dizer o quanto isso é difícil de entender, mas a ideia geral é essa, né? As equações de Einstein, elas são equações de campo, então depende tanto da posição quanto do tempo. E a solução cosmológica não depende de posição, só depende daquele fator de escala, né? Por que que não depende da posição? No fundo é isso, né? Agora, Ricardo Brito pergunta, esta homogeneidade vai de encontro à lei de entropia? É, isso aí tem isso aí é uma boa pergunta, pode ser que sim, mas aí tem a ver com o que que é a entropia do campo gravitacional. O Penrose, ele colocou que talvez a entropia gravitacional esteja ligado com um tensor chamado tensor de Vaio, que é uma parte da curvatura, tá? Uma parte da curvatura. E, então, você se lembra daquela frase do Bolson, a seta do tempo, o universo, a gente sente o universo evoluir no tempo, a gente tem uma clara diferença entre passado e futuro, a entropia, a entropia sempre crescer, se o universo nasceu num estado muito especial, num estado de entropia praticamente zero. se a entropia do campo gravitacional está ligada ao tensor de Vaio, nas soluções de Friedman o tensor de Vaio é zero. Então, isso talvez pudesse explicar por que que o universo nasceu assim, tão especialmente. Quer dizer, ele, na verdade, nasceu com a entropia praticamente zero e por isso que o tempo está marchando para o futuro, a entropia está aumentando, tá? Mas isso é uma especulação, tá? Uma especulação que está sendo debatida já há muito tempo. Luís Demetrio comentou que já entendeu por respeito a nossa pergunta e Arnaldo Oliveira comenta essa entropia influenciaria a flecha temporal, indicando uma origem para o tempo e consequentemente para o espaço-tempo. sim, seria não a origem para o tempo, mas a origem da flecha do tempo, origem para a flecha do tempo, não do tempo propriamente dito. O tempo sempre esteve lá, se você tiver um universo que sempre existiu, o tempo sempre esteve lá, mas com uma seta baseada nessa questão da entropia. Tá, por enquanto é assim. Deixa eu seguir a gente, então, vamos lá, vamos resolver, vamos ver esses problemas aqui, tem o problema geral, que é o problema da singularidade inicial, tem esse enigma, por que eu digo que isso é um enigma e não um problema? Porque alguém pode sempre chegar e dizer, o universo começou assim e pronto, eu vou responder o quê? Não posso falar nada, né? O problema da singularidade é um problema sério, porque é um ponto onde você não pode fazer física, mas o problema da homogeneidade é um problema que você pode resolver assim, ah, nasceu assim e não interessa mais. tá? Mas é um mistério, é um enigma, né? E é assim, se o universo teve um começo, aparecem outros enigmas, né? Que você poderia sempre responder da mesma forma. Ah, começou assim e pronto, dane-se, tá? Então, vamos ver cada um desses problemas aqui. Um é a existência desses horizontes partículas, né? qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é o seguinte, se o universo teve um começo, tá? Isso aqui é a Terra, somos nós aqui. Isso aqui é aquela superfície de espalhamento, lembra? Quando os fótons se desgarraram dos elétrons e dos prótons, né? Porque eles formaram-se outros átomos de hidrogênio e eles estão se dirigindo para nós aqui, ó. Essa distância aqui é praticamente 13,8 bilhões de anos, né? Menos 380 mil anos, tá? Agora, é... Se o universo teve um começo, tá? Esses fotos que vieram daqui, ó, eles, o quanto eles, a região que eles, que eles evoluíram desde o início do universo, eles só puderam, só puderam viajar esse tamanho aqui. Isso aqui é como se fosse o horizonte deles, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, esse fóton que veio daqui, ó, esse fóton que veio daqui, como ele só existe há 380 mil anos, se o universo teve um começo, ele só teve acesso a essa região aqui, tá? Repetindo, essa radiação veio de 13,8 bilhões de anos atrás, menos 380 mil anos, tá? Essa radiação veio daqui, tá? Agora, esse fóton que veio daqui, ele só teve contato causal, porque, se o universo teve um começo, o universo só existiu por 380 mil anos, ele só teve contato com essa pequena região aqui, ó, tá? Essa pequena região aqui. A mesma coisa é esse fóton aqui, esse que veio dessa direção aqui, esse que veio dessa direção, né, ele, nesse período aqui, ele só teve contato com esses fótons que estão aqui, agora, como é que pode esse fóton que veio daqui ter a mesma temperatura que esse fóton que veio daqui, se eles não tiveram contato nenhum? Esse é o problema chamado problema do horizonte. Como pode esses fótons que vieram daqui estarem com a mesma temperatura com esses que vieram daqui, se eles não tiveram nenhum contato com eles? Isso só se o universo teve um começo. Na verdade, a gente pode fazer uma conta, num curso de cosmologia a gente pode fazer essa conta tranquilamente, eu não tenho tempo de fazer aqui. Nesse tempo de combinação, tinha aproximadamente seis regiões sem contato causal com a mesma temperatura. Mais ou menos seis regiões sem contato causal. Então, esse é o problema do horizonte, né, porque o horizonte é muito pequeno para esses fótons aqui estarem em contato com esse e chegarem aqui à mesma temperatura. repara que, de novo, é um enigma, mas você pode dizer ah, começou com a mesma temperatura e pronto. Mas a gente tem que tentar de uma maneira, melhor seria explicar isso, né? Segundo problema, o problema da planeza. Por que a superfície espacial é tão plana, tão próxima, ou, em outras palavras, por que a densidade total de energia do universo é tão próxima daquela densidade crítica? Lembra? Aquele ômega, o ômega da curvatura é perto de zero ou o ômega total, que é a soma da radiação, mais bânios, mais matéria escura, mais energia escura, tão próximo de um hoje. Por quê? Porque essa razão é uma coisa instável na evolução do universo. Isso aqui, o que é? Isso aqui é aquele ômega total menos um, o módulo dele, porque o ômega total pode ser tanto um pouquinho menor que um quanto um pouquinho menor que um. Então, eu peguei o módulo dele, tá? E isso aqui, esse pontinho aqui é derivado no tempo, tá? É derivado no tempo. Se a gente pegar lá as equações de Friedman, isso é muito fácil, uma continha fácil para vocês fazerem. Se vocês pegarem lá as equações de Friedman, vocês vão ver que essa derivada aqui é isso que está aqui, a derivada segunda do fator de escala e a derivada primeira. Agora, a gente sabe que o universo está em expansão, então esse aponto é positivo, e a derivada segunda, a maior parte da história do universo, ela foi negativa. então essa derivada é positiva, tá? Então, a tendência do ômega total é se afastar de um. Só que ela se afasta de um bastante dramaticamente, tá? Então, a tendência dessa função aqui é a seguinte, vamos supor, ômega igual a um, quando você tem ômega igual a um mesmo, aí vai ficar no ômega igual a um e acabou, tá? Agora, se você tem ômega um pouquinho acima de um, rapidamente ele fica muito menor que um. e se você tem um ômega um pouquinho abaixo de um, rapidamente ele fica bem menor que um, tá? Isso com a evolução do universo, que é o que sai dessa equação aqui, que é o que sai das equações de Friedman, tá? Agora, hoje a gente observa que esse ômega total é muito perto de um. Se você coloca lá para trás no tempo, esse ômega total perto da necrosíntese é um mais ou menos 10 a menos 18. Ou seja, é um número muito próximo de um, muito próximo de um mesmo, é um mais ou menos uma coisa de 10 a menos 18. Então, por que que o universo iniciou assim, tão perto da planeja, né? Por quê? Por que ele iniciou tão perto da planeja? Por que ele iniciou tão perto de um ômega total igual a um? ou por que ele parece lá naquele início tão... A geometria espacial dele parece ser tão plana. Geometria espacial só que eu quero dizer, né? Esse é o nível da planeza. Esse aqui é o que você pode fazer. Você pode até, usando aquela equação ali, você pode chegar nessa nessa fórmula aqui, que é o quê? Que a gente diz que o ômega menos um em qualquer tempo é o ômega menos um hoje vezes 10 a 4 vezes a razão entre as temperaturas no tempo lá no passado e o tempo de hoje. Por exemplo, na era da grande unificação das teorias, lá 10 a 16 Geves, esse T0 sobre T é 10 a menos 29. Então, você vê que essa diferença aqui, esse mais ou menos aqui fica da hora 10 a menos 29, não é possível. bom, isso é só para vocês verem que a tendência é, se você tem o ômega total hoje muito perto de 1, isso quer dizer que lá no passado esse ômega total era extremamente perto de 1, muito perto de 1, senão ele já teria se desviado de 1 há bastante tempo. Esse é o problema da planeza. E o terceiro problema importante também é o problema de saber o seguinte, de onde vêm as estruturas do universo? Estrelas de galáxia, aglomerados, superaglomerados. Então, vamos ver isso aqui com calma. Vamos raciocinar com calma e pensar direitinho. A gente viu que o que o raio de Hubble é dado pelo... 1 sobre a constante de Hubble. E é a distância a partir do qual não há mais contato causal. Então, eu aqui botei o raio de Hubble, 1 sobre H, eu botei C igual a 1, está bom? Para facilitar, C igual a 1. E eu botei módulo aqui porque também depois eu vou me preocupar com o universo em contração, com a parte em contração, por isso que eu botei o módulo aqui. Então, esse aqui, o raio de Hubble, ele é simplesmente, ele evolui no tempo, ele é 1 sobre o parâmetro de Hubble, o parâmetro de Hubble é a ponto sobre A, então 1 sobre o parâmetro de Hubble é a sobre a ponto. Aí, fazendo esse truquinho aqui, o que é esse truquinho? Eu vou pegar a derivada desse cara no tempo e vou expressar da seguinte forma, que é ddt, dadt vezes dtda. Agora, dadt é o aponto, né? e o h é a ponto sobre a, então eu divido aqui por a, multiplico por a, aparece o h aqui, e a sobre dda é d log de a. Aí, se você usa isso aqui, você chega nessa equação aqui, que é bastante simples. Vocês podem enxergar isso tranquilamente. Exercício para vocês. E aí, o que você percebe? Bom, tudo bem, você tem isso aqui. O que você percebe? Se o universo, ele esteve, uma parte do tempo desacelerado, se esse é dois pontos, é negativo, então, o raio de Hubble, ele evolui mais rapidamente que o fator de escala. Ele evolui, e o raio de Hubble é a coisa causal, né? O fator de escala é muito importante para essas escalas, porque todas as escalas cosmológicas, né? Uma escala de galáxia, por exemplo, vai ter um lâmbida associado a ela, um comprimento de onda, porque tudo isso veio de perturbações pequenininhas lá no passado, cada uma delas com seu particular comprimento de onda característico, tá? Então, tem um comprimento de onda associado às galáxias, outro associado aos aglomerados de galáxias, outro associado aos aglomerados, e por aí vai. E o comprimento de onda físico vai evoluindo com o fator de escala, né? Sempre assim, todas as coisas evoluem com o fator de escala, tá? Então, se você tem, por exemplo, esse small lambda aqui, né? Isso aqui seria uma escala associada a galáxias. Ó, elas, hoje em dia, elas estão muito menores, esse aqui é o raio de Hubble, tá? Esquece que ele botou aqui em função de tempo, mas pode ser em função do A também, esquece isso. Então, esse aqui é o raio de Hubble, tá? Então, ela aqui, ó, tá muito menor que o raio que tá dentro do horizonte causal, tá vendo? Isso aqui é uma galáxia, por exemplo. Isso aqui seria um super, super aglomerado, uma estrutura bem grande mesmo, que ela é quase do tamanho do raio de Hubble hoje, tá? Se você volta no passado, ela estaria além do raio de Hubble. Por que ela estaria além do raio de Hubble? Porque o raio de Hubble, ele cresce mais rápido que o A, tá vendo? É o que a gente tá dizendo aqui. Se o A dois pontos for menor que zero, então ele cresce, porque esse número aqui é maior que um, né? Esse número aqui é maior que um, tá? Então, ele vai crescer mais rápido que o fator de escala. Então, tá vendo? O raio de Hubble cresce mais rápido que os fatores de escala, que o fator de escala, então as estruturas crescem mais devagar, tá? Então, para todas elas que hoje a gente observa estão dentro do raio de Hubble, a maior parte delas, no passado, vai estar fora do raio de Hubble, fora de qualquer conexão causal. E aí, se você quiser formular uma teoria para o universo primordial que explique as amplitudes, né? De potência de cada uma dessas estruturas da cosmologia, você não vai conseguir, porque todas elas estão além do raio de Hubble que dá a causalidade daquela época. A física é causal. Então, você não tem como bolar uma teoria para isso. Então, você fica perdido, tá? De novo, você pode chegar e falar, ah, cara, eu dou essa condição inicial e pronto, não me interessa. Mas, se isso aqui acontece, você não vai conseguir dar nenhuma explicação física para a distribuição de estruturas no universo, porque tem mais estruturas com um certo comprimento, com uma certa escala definida, tem outros com tem menos estruturas com outra escala definida, isso tudo é mendido, isso tudo é mensurável, isso tudo a gente observa, tá? Mas, se isso acontece, realmente, dentro do modelo padrão que o universo tem no começo, então, a gente nunca vai ter uma teoria causal para explicar por que o universo tem essa forma que ele tem hoje que a gente observa. então, esse é o problema da formação de estruturas, tá? Então, esses são os três problemas, aí eu queria que vocês agora colocassem as perguntas, são três enigmas, tá? Então, vamos recapitular desde o começo. Problema, singularidade inicial. Outro, o enigma, por que o universo é tão homogênico isotrópico? Agora, se o universo teve um começo, olha, se o universo teve um começo, aí surgem mais três enigmas, que são esses três aqui que eu tentei explicar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas, se não entenderam, podem perguntar, é o momento de perguntar agora. É, por favor, tá? Podem levantar a mão. Mas, aqui já tem três perguntas. Ricardo Brito pergunta, quais as hipóteses atuais para o enigma da planície? Ah, isso a gente vai ver agora. Tá bom. Não, eu quero saber se vocês entendem os enigmas, as soluções para eles, a gente vai falar agorainha, depois que vocês... O problema é vocês entenderem os enigmas. Ah, entendeu o enigma? Então, vamos ver as soluções. Olha, vocês podem escrever também, no chat, para eu ter uma ideia de que vocês entenderam bem, Pessoal, tem outra pergunta aqui. Essa questão da densidade crítica é o mesmo de enigma da homogeneidade? Ui, estou lendo o River. Não, não, é diferente, é diferente. Uma coisa é você ter uma distribuição de matéria no universo muito homogênea isotrópica, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter, aí você tem agora, dentro dessas geometrias isotrópicas e homogêneas, tem uma com curvatura positiva, outra com curvatura negativa e outra com curvatura zero. O que as observações indicam é que o espaço cosmológico, ele é muito perto de curvatura zero, pelo menos iniciou muito perto disso, mas extremamente perto disso. Entende? ou seja, a distribuição de matéria no universo, no passado, era muito perto da densidade que ele deveria ter para que a seção espacial fosse plana. A seção espacial plana é um ponto só. Entendeu? Porque você tem qualquer densidade acima da densidade crítica, você tem a densidade crítica, tá? É um ponto, uma reta. Qualquer densidade acima da densidade crítica está relacionada com um espaço de curvatura positiva. Qualquer densidade abaixo da densidade crítica está relacionada com um espaço de curvatura negativa. E só um pontinho da densidade crítica é que está relacionado um pontinho só dentro de todas essas possibilidades é que está relacionado com a geometria espacial ser plana. Só um pontinho. Acontece que parece que o universo iniciou-se muito perto desse pontinho, mas muito perto mesmo. Por que não mais para lá ou mais para cá? Por que tão perto assim? É um enigma. Você pode dizer ah, é isso e acabou. Dane-se, não quero saber disso não. Mas, bom, tudo bem. Mas o físico é sempre curioso. Tem alguma coisa perto de um ponto especial. Toda vez que você tem alguma coisa perto de um ponto especial que é esse ponto da densidade crítica, da densidade crítica é um ponto especial. Toda vez que você tem alguma situação de condição inicial perto de um ponto muito especial, você se indaga. Pô, tem alguma coisa aí. Não é possível. Tá? Tá bom. Ela tem outra pergunta, mas eu prefiro que ela participe, mas vou esperar que ela me responda. Arnaldo Oliveira pergunta, o que significa não ter mais contato, contato causal no raio de rubro? Significa que você está falando de regiões onde a luz não tem tempo de entrar em contato contigo. Nós temos o raio de rubro hoje, é um raio a partir do qual a gente não tem mais contato. Qualquer coisa que está além do raio de rubro hoje, a gente não tem contato causal, a gente não sabe o que tem lá. E esse raio de rubro, como ele é dinâmico, ele varia assim dessa forma ou varia assim dessa forma em função do fator de escala, aí ele vai variando com o tempo. Tá ok? Então, não ter contato com o casal são coisas que estão além desse raio de rubro, além de... Porque o raio de rubro nessa... Eu posso falar horizonte também, porque nessa situação é como se fosse um horizonte mesmo. são regiões para além... Além do raio de rubro são eventos ou situações ou coisas que estão acontecendo no universo para os quais a gente não tem nenhum contato causal, porque a luz não chegou para nós. Não teve tempo de chegar para nós. Bom, outra... Maria Delma, ela gostaria que você recapitulasse o terceiro emigma, por favor. Esse aqui, né? Esse aqui? Não, esse aqui é exato... Esse aqui, o que eu estou colocando aqui é o seguinte. Esse raio de rubro aqui é, essencialmente, você pode pensar ele como a... É o tamanho da distância que você pode ter contato causal. Tá? Então, o raio de rubro é esse, o tamanho da distância que você pode ter contato causal. O fator de escala, todas as estruturas do universo, eles têm, eles evoluem com a expansão do universo dessa forma aqui e cada uma delas, a escala de galáxia corresponde a um desses lâmpadas aqui. A escala de aglomerados corresponde a outro lâmpada, mas todas elas, todas, todas, elas evoluem com o fator de escala. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma escala de galáxia, tá? Então, ela está evoluindo, ela está crescendo, porque o fator de escala está crescendo, ela está aumentando, porque o universo está expandindo, tá? Está aumentando aqui. chegou, tem esse tamanho aqui. Uma escala de galáxia hoje em dia é o quê? De quilopassec, um pouquinho mais que isso, De centenas de quilopassec, tá? Então, chegou aqui, né? Mas está uma escala muito grande da ordem até do raio de rabo, perto do raio de rabo, hoje, de megapassec, megapassec não, de milhares de megapassec, ela saiu daqui e foi crescendo, porque o fator de escala está crescendo, chega aqui, tá? Só que o tamanho do universo que você pode ver, que as coisas podem ver, que as coisas fazem sentido, né? Ele evolui mais rápido que o fator de escala, porque obedece essa equação aqui, ó. Então, olha só, essas escalas aqui, ó, que geraram grandes estruturas em larga escala, que hoje a gente pode ver no universo, porque que a gente pode ver hoje? Porque elas são menores que o raio de rabo hoje, mas elas eram maiores que o raio de rabo no passado. Ó, ó o raio de rabo aqui, ó, o raio de rabo é o preto. Elas eram maiores que o raio de rabo no passado. Maiores. Então, como é que eu vou poder entender como essas escalas se formaram se elas não tinham contato causal entre si? E até mesmo para a escala de galáxias, se você volta mais para trás ainda, a escala de galáxias também em algum momento ficou maior que o raio de rabo, tá vendo? Então, como é que eu vou entender essas escalas, a origem delas, se elas não, elas envolvem uma região muito maior que a região de contato causal do, do Cosma naquela época? então, você não tem como descrever uma física que originou essas flutuações, né, que deram origem a todas as estruturas do universo. Não sei se ficou claro agora. aí você teria que... Ah, não, não, não fala, professor. Você vai terminar aí. Não, é isso. É isso. Bom, Juliana, aí me dá o feedback, Maria Delman. Agora, Juliana pergunta, não sei se entendí corretamente o problema, mas já foi explorada a possibilidade de emaranhamento quântico para resolver o problema de causalidade. Ah, isso já foi um pouco pensado, sim. Já foi, sim. Mas é bom. Isso já foi pensado, mas você tem que ir lá para o universo mundial, gravitação quântica, é uma possibilidade, sim, já foi pensado. Tá, tem mais perguntas. mais. Tem outra pergunta aqui. Então, Luiz Demetrio, se alguém quer falar, levante a mão e eu deixo falar, tá bom, pessoal? Porque eu sei que escrever leva tempo. Então, Luiz Demetrio comenta, pergunta, professor, a homogeneidade, ah, senhor, a homogeneidade e isotropia em alta escala do universo não podem ser pensadas como consequências da lei, da física serem as mesmas em todo o universo. Não sei se entendi completamente. Não, eu entendi a pergunta. Não, é porque a lei da física é a realidade geral. A lei da realidade geral admite soluções não homogêneas. Na verdade, a realidade geral admite muito mais soluções não homogêneas do que homogêneas. tá? Então, a lei da física é a realidade geral e a realidade geral é uma é uma lei da física que admite muito facilmente várias soluções não homogêneas. Aqui, Tiago Morão pergunta, por que os aglomerados e superaglomerados precisam ter contato causal? Não é que elas precisam ter, porque as escalas que formaram esses aglomerados, digamos aqui, uma escala que está aqui, se no passado essas escalas são maiores que o Hyde-Hubble, ou seja, são escalas de tamanho maior do que a região onde há uma física causal, eu não tenho como fazer uma física para descrever a origem dessas escalas, porque essas escalas se originam de perturbações da cosmologia primordial, perturbações do modelo padrão cosmológico homogêneo-isotrópico. Então, essas escalas, esses estudos são perturbações em cima do modelo homogêneo-isotrópico. Na verdade, o universo não é exatamente homogêneo-isotrópico, mas ele é muito perto disso. Então, essas flutuações com comprimentos de onda características lâmbida, elas se originaram em algum momento, mas se elas se originaram com um tamanho maior do que a região onde você tem causalidade, e como a física que a gente conhece é causal, você não tem como escrever isso usando a física que a gente conhece. E aí, tudo bem, você pode chegar e colocar com ad hoc, colocar esse, colocar um, colocar uma condição inicial na mão, você pode fazer isso, mas você não vai conseguir, se isso acontece, você não vai conseguir descrever essa condição inicial que você colocou à mão por argumentos físicos. Vai ser uma colocação ad hoc, vai ser uma colocação que você botou só para satisfazer as observações no futuro. o que para o físico é meio insatisfatório, o físico quer entender tudo, não é? Tiago falou que entendeu. Arnaldo Oliveira pergunta, então, basicamente, a densidade total da matéria no universo não se alterou muito até hoje do valor crítico de Reubitban? Sim, na verdade, isso aqui é isso que você está perguntando, na verdade, a densidade inicial do universo era muito próxima da densidade crítica, porque se você está exatamente na densidade crítica, vai ficar um o tempo todo, não sai disso. Então, ela era muito próxima da densidade crítica e ficou muito tempo ali. Se você deixar o tempo rolar, aí ela vai sair fora, tá? Mas, é muito próximo da densidade crítica mesmo. Só que a densidade crítica vai mudando também, né? Porque a densidade muda com volume, né? Débora, eu podia falar, tá? Eu tenho uma pergunta. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu tenho duas perguntas, professor. Primeiro, o que seria essa densidade crítica que existe atualmente no nosso universo e ela existia nos primórdios do universo? Então, não, a densidade cria, o universo tem uma certa densidade de energia e matéria, tá? Então, é o número de partículas que tem no universo, tá? Bá, matéria escura, energia escura, são todas as coisas que tem no universo e isso é uma quantidade de energia que dividido pelo volume dá uma densidade de energia, tá? Essa densidade de energia pode ter muitos valores, muitos valores, não sei qual é, pode ter muitos valores, tá? Poderia ter muitos valores. A densidade crítica é o valor dessa densidade de energia para que a superfície espacial do universo seja exatamente plana, seja exatamente plana. Isso é que é densidade crítica, é um valor muito especial, tá? E no caso, hoje em dia, as nossas observações atuais prevêem que a nossa densidade crítica o universo seja plano, né? Corresponde. As nossas observações atuais dizem que a densidade medida do universo é muito perto da densidade crítica, muito perto mesmo. Esse ômega menos 1 aqui dá o de 10 a menos 2, 10 a menos 3, tá? Hoje, hoje, hoje. Só que no passado a evolução vai com T0 sobre T, tá vendo? Então você põe aqui 10 a menos 2, tem o fator 10 a 2 aqui, só que as temperaturas no passado eram muito mais altas, então o ômega menos 1 vai tendendo praticamente para zero, tá vendo? Então isso aqui são algumas faixas de energia importantes no universo, não importa muito agora. Se você botar aqui o 10 a menos 29 aqui, então ômega menos 1 hoje é da hora de 10 a menos 2, ou seja, a densidade crítica é, desculpa, a densidade do universo é igual a densidade crítica mais uma pequena coisinha, mais ou menos uma pequena coisinha, tá? Porque esse ômega aqui é a razão entre a densidade do universo e a densidade crítica, e isso é 10 a menos 2 hoje, tá? Se você vai num tempo passado com temperatura T, essa densidade, ou a densidade hoje dividida pela densidade crítica menos 1, se você tá essa temperatura aqui, uma temperatura da grande unificação, não importa muito isso agora, aí você põe aqui 10 a menos, aí vai dar 10 a menos 20, 10 a menos 58, vai dar 10 a menos 56, então, a densidade do universo nessa época passada, divididos pela densidade crítica nessa época passada, é igual a 1, ou seja, iguais, mais ou menos um número que é 10 a menos 56, um mais ou menos 10 a menos 56, entendeu? Então, é muito perto da densidade crítica, mas a densidade crítica é, simplesmente, é um valor especial, tá? E as medidas hoje dão que essa, a densidade que a gente vê no universo hoje são bem próximas da densidade crítica, tá? É, outra pergunta, é, o que que delimita a esfera de Hubble seria a borda do universo? Não, não é a borda do universo? Não, é o que eu tinha falado antes, ó, se você olhar pra cá, é, não sei onde é que eu botei isso, é, é, é a região a partir do qual é, as coisas aparentemente estão andando com velocidade maior que a da luz, não é, não é que elas estão andando com velocidade maior que a da luz, mas pra nós parece que elas estão andando com velocidade maior que a da luz, tá? Então é uma região onde você não tem mais, você não tem mais como ver o que está acontecendo a partir dali, a partir do Harry de Hubble, é, não é que, não é que o universo parou ali, tem, tem coisas que estão acontecendo lá, mas você não consegue ver, tá? Tá, tá bom, obrigada, tá? Não é nada, né? Professor, ficam duas perguntas, mas a gente tem uma hora e bem, vamos, vamos, vamos chegar, depois a gente continua, vamos continuar. Eu anoto a pergunta pra vocês, pessoal, tá bom? Tá bom, vamos lá. Vamos ver, como resolver esses problemas aqui, tá? Aí que vem uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, se o universo tem um começo, aí a inflação se torna importante, se o universo tem um começo. Então a inflação apareceu, foi imaginada pra resolver esses, essas enigmas do universo tendo tido um começo. e ele é muito simples, olha só, a ideia é simples, porque é um período no universo mundial onde a expansão é acelerada. Então, olha só, repara que todos esses problemas que a gente colocou aqui estão ligados a descer a dois pontos e ser negativo. Mas suponha que no passado o universo tenha tido uma fase de expansão acelerada. Se ele teve uma fase de expansão acelerada no passado, aí essa derivada aqui vai ficar negativa, as coisas vão tender para o 1. Então resolve esse problema aqui. E segundo, aqui, se o A2 pontos for positivo, essa derivada aqui agora vai ficar menor que 1. Então, o raio de Hubble vai, nesse período, crescer menos do que o fator de escala. é só para dar esse sinal do A2 pontos. Se você tem uma fase do universo, uma fase onde esse A2 pontos é positivo, você resolve todos esses problemas de uma só vez. Isso é que é a inflação. E como é que você pode ter um A2 pontos positivo? Olha, essa aqui é uma equação que a gente mostrou lá na primeira aula, envolvendo a derivada segunda do A. Essa é a equação da derivada segunda do A. Como é que você pode ter uma aceleração positiva? Se a pressão for negativa e menor que a densidade de energia dividido por 3. se isso acontecer, você pode ter uma aceleração positiva no passado. E aí que vem a ideia de usar um campo escalar, que passou a se chamar inflatom. Então, suponha que no passado você tinha um campo escalar, que ele... aqui ele está andando num potencial, aí tem dois tipos de potencial que o pessoal usa. é um campo escalar com potencial. Isso aqui é a equação de evolução desse campo escalar. A gente vai falar um pouquinho. Essa é a ideia de inflação que a gente está falando. Bom, isso aqui é a densidade de energia desse campo escalar, que é a parte cinética dele, como ele evolui no tempo, mais a energia potencial dele. E a pressão dele, a gente pode calcular, é simples, é a energia cinética menos o potencial. se a gente substitui ali naquela equação que a gente tinha aqui, a gente vê que a aceleração vai dessa forma aqui. Então, se você tiver uma situação em que esse campo escalar, a energia potencial dele domina sobre a parte cinética, aí essa aceleração fica positiva. Então, qual é a ideia desses caras? Olha, isso aqui é a evolução do campo escalar. ok? Repara aqui, isso aqui é como se fosse f igual a mA, né, pessoal? A aceleração é igual à derivada de um potencial, né? Isso aqui é força, isso aqui é aceleração, tá? Força, aceleração. Muito parecido, né? Para a gente ver como é que esse fi vai evoluir. Acontece que aqui, ó, tem esse termo no meio, e se o H é positivo, ele funciona como uma fricção, um termo de fricção, né, pessoal? Então, aceleração igual à derivada de um potencial, menos a derivada de um potencial. Mas tem um termo no meio aqui que é proporcional à velocidade, é como se fosse um termo de fricção, né? É como se fosse um cara de paraquedas, né? Um cara de paraquedas ele está sujeito à força gravitacional, que é menos a derivada do potencial gravitacional, mas ele está sujeito a uma força de fricção também. Se essa força de fricção for suficiente, ele pode andar com velocidade constante ou andar com velocidade pequena. E as pessoas pensaram o seguinte, ó, vamos dizer que esse campo escalar, ele lá nesse começo do universo, ele estava aqui em cima, tá? Então, o V de F era grande, tá? Mas, como nessa época o H é muito grande, a fricção é muito grande, então ele vai descendo muito lentamente. isso é o que se chama slow roll, o pessoal fala slow roll, vai descendo muito lentamente. Então, se ele vai descendo muito lentamente, esse termo cinético aqui vai para zero, sobra isso, e a aceleração é positiva. Então, esse foi um um dos primeiros campos escalares que apareceu, chamado inflação caótica, tá? Que funcionava muito bem até há pouco tempo atrás, tá? Mas a ideia é de, depois eu vou dizer por quê. A ideia, a ideia é qual é? Ele vem, aí quando ele chega aqui perto, aí ele começa a oscilar, esse campo escalar, e quando ele começa a oscilar, ele vai perdendo energia por causa desse H aqui de novo, ele vai perdendo energia, e essa energia vai sendo usada para criar partículas no universo. Então, na verdade, todas as partículas que a gente vê vieram desse campo escalar aqui, que chega aqui, oscila, e aí cria as partículas que a gente vê hoje, no chamado reaquecimento, tá? Nesse período aqui, o universo tem uma expansão muito forte, uma expansão quase exponencial, uma expansão muito acelerada, quase exponencial, tá? Esse é o modelo de inflação caótica. Tem um outro modelo de inflação, que é o chamado modelo de Starobinsky, foi um dos primeiros a pensar isso, é um físico russo importantíssimo, é um dos primeiros a pensar isso. Para ele, o potencial é um pouquinho diferente, é um potencial desse tipo aqui, mas esse potencial também surge naturalmente em teorias de... naturalmente. Surge em teorias que corrigem um pouco a realidade geral, tá? depois eu posso até falar por quê. Esse potencial efetivo, é um potencial que agora, repara, agora aí, essa parte aqui ele é bem plano, tá vendo? Então, realmente, ele vai andar com uma velocidade muito pequena aqui, porque o potencial é plano, a derivada aqui é praticamente zero, então, ele vai praticamente ficar paradão aqui, vai andar muito devagar, dá um ponto praticamente zero. como o V de fim não é zero, ele vem vindo lentamente, aí esse universo vai expandindo, quase que aceleradamente, vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo. Aí, quando ele começa a descer, aí ele começa a ganhar velocidade, aí para de ter essa expansão desacelerada, aí de novo ele chega aqui, fica oscilando aqui, e a energia dele vai para as outras partículas do universo. Então, essa é que é a teoria inflacionária. Esse modelo aqui, ele tem um problema, que ele também prevê a criação de muitas ondas gravitacionais, primordiais. Ou seja, esses modelos, vocês vão ver, na última aula, vocês vão ver por quê. Eles possibilitam explicar de onde vêm as estruturas do universo, então, eles permitem explicar de onde vêm as perturbações de densidade, e eles também permitem dizer que vão ser criadas, nessa época remota, ondas gravitacionais primordiais. Só que esses modelos aqui, esse tipo aqui, desse tipo aqui, gerava mais ondas gravitacionais primordiais do que foi detetada no Planck. E aí, eles ficaram meio descartados. Ficaram meio descartados. na verdade, isso foi uma história bacana recente, porque teve um projeto lá na Antártica, o Bicep, que eles disseram que viram ondas gravitacionais primordiais, e aí, esse modelo ficou famosíssimo, só que aí, depois, houve um erro. Eles estavam, na verdade, eles estavam vendo uma região do sal muito suja e não estavam vendo nada disso, não. e aí veio o Planck e mostrou, não, na verdade, as ondas gravitacionais por meio de serem muito pequenas. Então, quem ficou contente de estar defendendo esse modelo acabou ficando triste. E aí, o que aconteceu é que esse modelo do Starobinsky aqui é um modelo que gera poucas ondas gravitacionais. Então, esse modelo é o que é mais consistente dos modelos infracionários, é o mais consistente com as observações. Então, esses são dois arquétipos de modelo inflacionário. O que, hoje em dia, é mais aceito é esse aqui. E essa questão de criar ondas gravitacionais não é muito ligada se o potencial é côncavo, assim, ele tem essa concavidade aqui ou se ele tem essa concavidade aqui. Mostravelmente, o potencial tem essa concavidade. vamos lá, se você tem... Agora, qual é a visão intuitiva disso? A visão intuitiva disso é o seguinte, olha só. Aquela questão lá da radiação de fundo. Digamos que aqui você tem uma região com um equilíbrio térmico, que está perto do raio de rubro. Então, você tem uma região aqui com equilíbrio térmico que está dentro do raio de rubro. E aí, quando você faz a inflação, essa região de equilíbrio térmico fica muito grande. então, ela teve equilíbrio térmico porque ela estava dentro do raio de rubro. Só que com a inflação, por quê? Porque o raio de rubro cresce menos que o que está dentro cresce com ar e o que está fora é o raio de rubro. Então, quando se a dois pontos é positivo, o raio de rubro cresce mais devagar do que o que está dentro. ele vai crescer muito em relação ao raio de rubro. Então, ele já teve esse contato causal aqui dentro. Então, resolveu o problema do horizonte. Sobre a planeza, é muito parecido também. No caso, agora, quando você tem um A2 pontos positivos, a tendência agora é com essa derivada negativa. quando você está tendo a inflação, tudo tende ao omega igual a 1. Então, você pode até, antes da inflação, dar uma condição inicial qualquer aqui, dar uma condição inicial qualquer aqui. Aí, começa a inflação. Quando começa a inflação, a tendência é ficar com omega igual a 1. O omega igual a 1 passa a se tornar um atrator em vez de um repulsor. E aí, fica muito perto de um, aí depois termina a inflação, mas já está tão perto de uma, tão, tão perto de um, que aí demora muito a sair de perto de um. O omega total passa a demorar muito a sair perto de um. Do ponto de vista geométrico, como é que você poderia pensar isso? É que, realmente, o universo tinha uma geometria curva, digamos, era uma esfera, era uma esfera, K positivo. Só que a inflação cresce brutalmente e a parte que a gente pode ver do universo é só uma pequena parte de uma grande bola, que parece plana para a gente. É uma outra explicação intuitiva para isso. ou seja, você tinha um universo que era curvo, espacial, espacialmente curvo, por exemplo, como uma esfera, só que ele incha para caramba, mas a nossa capacidade de ver esse universo continua praticamente constante. E aí, então, ele inchou para caramba, nossa capacidade de ver continua praticamente constante, é o quadrado, nossa capacidade de ver é esse azul aqui. Então, digamos que a gente conseguisse ir lá, ver o universo inteiro aqui. Mas aí, ele inflou para caramba, nossa capacidade de ver continua praticamente constante, e aí a gente já consegue ver essa parte planinha aqui. é uma outra, é uma explicação intuitiva para o problema da planeza. E em relação à formação de estrutura, de novo, como você tem aquele a dois pontos negativo agora, positivo, o que eu quero dizer, aqui, o que vai acontecer? se você tiver um a dois pontos suficientemente grande, você vai, você pode, nesses modelos inflacionários, que tem uma expansão quase exponencial, o raio de novo fica praticamente constante. Então, o que acontece? Olha só, isso aqui, está vendo? São as seções diferentes, diferentes, os diferentes comprimentos de onda, das diferentes escalas do universo. Todas elas dentro do raio de Hubble aqui. Aí, à medida que você vai voltando para trás, ficaram maiores que o raio de Hubble, está vendo? Essa aqui, por exemplo, ficou maior que o raio de Hubble, aqui, mas, como o raio de Hubble aqui, quando teve essa expansão acelerada, ele ficou constante, eles voltam a entrar no raio de Hubble de novo. Todas essas, se eu esticasse para cá, todas essas aqui vão entrar no raio de Hubble de novo. Então, isso aqui é o comportamento do raio de Hubble quando está havendo a inflação, ele fica constante. Então, todas as escalas entram de novo no raio de Hubble. Se elas entram de novo no raio de Hubble, então, aí você já pode pensar em uma origem física para elas, as escalas que a gente vê hoje. no caso aqui, se você olhar essa coisa aqui, na verdade, quando você tem uma expansão quase exponencial, essa razão aqui é praticamente 1, está muito perto de 1. Então, 1 menos 1 é 0. Então, a raio de Hubble praticamente não muda quando você tem essas expansões tipo modelo inflacionário. E por isso que ele fica constante aqui. Ele ficando constante, as estruturas voltam a ficar menores que o raio de Hubble num passado remoto. Bom, é isso. Aqui, acho que não vale a pena eu falar, entrar em detalhe aqui sobre... Esse aqui é um outro de Tarobi. Não sei se vale a pena eu falar, não sei se alguém queira que eu mostre. Mas essa é a ideia geral da inflação. Estamos com meia hora, professor, como você me disse. Bom, eu vou, deixa eu ver aqui, vou seguir mais adiante. Espera aí, primeiro vamos ver, se vocês entenderam pelo menos qualitativamente como é que a inflação resolve esses problemas? Tem pergunta aqui. Tem pergunta, então, pode perguntar. Olha, tem pergunta da vez passada, da sessão passada, mas o Aguleta... Deixa, manda depois, então. Manda sobre se entendendo como é que a inflação resolve isso aqui. Tá bom. Tá bom, tá bom. Então, Matheus Ramos pergunta, de onde vem a energia para gerar o campo escalar da inflação? Não, o campo escalar já existe. É um campo escalar primordial que existe lá, ele tem um certo potencial, já existe, ele está numa certa condição. Aliás, agora talvez a gente tenha entendido melhor um pouquinho essa pergunta. por que ele está nessa posição aqui, ou nessa posição? Ah, isso aí, talvez, isso é uma coisa que é meio que colocada, jogada à mão, tá? Alguns até criticam o modelo de transnacionário por isso, é meio que colocada à mão. Mas tem umas coisas interessantes, modelos com bounce, por exemplo, eles podem justificar isso. Eles podem, porque se você tiver um campo escalar aqui, flutuando aqui nesse mínimo, ou nesse mínimo aqui, nos modelos com bounce, que tem uma fase de contração bem acentuada, esse H aqui é negativo. Contração, lembra, aponto sobre A, aponto e fica negativo, porque está contraindo, o A está diminuindo. Então, H é negativo. H é negativo, corresponde a uma antifricção, ou seja, esse cara aqui começa a dar potência para o campo escalar, e aí pode fazer ele subir aqui. Aí o universo faz o ricochete, e aí depois esse campo escalar está aqui e aí ele volta a fazer a inflação. Mesma coisa aqui. Então, no modelo inflacionário sem nada, sozinho, realmente isso é colocado à mão. Você coloca ele à mão aqui nessa posição. Quando você acrescenta o modelo de com bounce, você pode até dar uma força para os modelos inflacionários, porque ele pode talvez justificar porque o campo escalar está nessa posição aqui. Porque durante a contração, a contração deu energia para ele para ele subir o potencial. Na verdade, é uma boa pergunta. Mateo, se você quer falar, pode levantar a mão. Agora, Luiz Demetrio pergunta, existe alguma preferência por outros tipos de campo em modelos inflacionários? Isto é, ao invés de usar um campo escalar, usar um campo vectorial, tensorial ou esplenorado? O pessoal já investigou isso, mas é mais complicado e não tem resultados muito bacanas, não. Pode até ter, mas o campo escalar é o mais simples e funciona muito bem. O campo vetorial tem alguns problemas, porque aí gera anisotropias de velocidade, anisotropias vetoriais. são modelos bem mais complicados e que no final não dão tanta coisa. Assim, você poderia pensar, porque o campo eletromagnético é um campo vetorial, então poderia dar uma justificativa para ele, mas um campo eletromagnético não é capaz de gerar inflação, teria que ser um campo vetorial também um pouco mais seteado, entendeu? Mas tem investigação sobre isso, sim. Tem. Mas não é tão simples, porque também a gente procura simplicidade, ficar um modelo extremamente complicado para explicar as coisas, aí não vale a pena. Leandro, essa pergunta. O senhor poderia falar mais sobre as teorias de atratores e sua relação com as condições iniciales do universo? Então, exatamente, na inflação o ômega total igual a 1 é um atrator, sem inflação é um repulsor. Sem inflação, essa aqui é sem inflação, é um repulsor. Com a inflação é um atrator, pelo menos na fase que a inflação está funcionando, é um atrator. Mas isso na encorinologia é muito usado, é um atrator, mas isso não cabe o que eu falar agora. Mas muitas situações em cosmologia que você quer ver no espaço de soluções com a solução preferencial, você usa essa noção de atrator, de repulsor. Aqui, Leandro, se está contestando e levanta a mão, digo, fala muito chato. Oi? Pelo Molinari pergunta, a inflação pode ser modelada com o campo de Brans com o potencial de autointeração? Pode, pode, pode sim, tem isso, pode ser, inclusive, o único que a gente conhece é o campo de Higgs, e tem umas teorias envolvendo o campo de Higgs com acoplamento não mínimo com a gravitação. Ele fala do campo de Brans e Dick. Eu sei, Brans e Dick, poderia, tem teorias, tem inflação de Brans e Dick também, mas são outras, tem várias possibilidades aí. Esses que eu vou ler são os mais simples. Agora, aqui, com o campo de Higgs, o Clíde Silva vai perguntar, o campo de Higgs poderia ser um candidato para o campo escalar de um planejamento? É, poderia, mas ele tem, ele precisaria ter um acoplamento diferente com a gravitação, diferente do usual, tá? e ele está meio no limite de satisfazer as observações, tá? Está meio no limite disso, porque ele causa uns outros problemas lá. Então, ainda é uma possibilidade o campo de Higgs com acoplamento especial com a gravitação, mas o que é mais discutido mesmo é esse aí do Starobinsky, né? É esse aqui, ó, esse que é esse potencial, assim. Tá? Deixa eu seguir então que agora, eu vou falar só rápido, o Starobinsky, na verdade, ele apenas é um, ele pega, isso aqui é a Lagrangiana da realidade geral, ele acrescenta um outro termo aqui e no final, faz umas transformações, ele chega no campo escalar efetivo, que é exatamente aquele potencial ali que vocês viram, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Tá aí pra vocês, quem quiser ver com um pouquinho mais de detalhe, tá aí, tá? E o Starobinsky é o que é o que o pessoal mais aceita hoje em dia como modelo inflacionário o melhor, né? O mais simples e o melhor, tá? Que é esse que tem esse potencial assim, tá? Esse potencial assim. Então, deixa eu seguir adiante aqui agora, tá? É, professor, eu vou estar bem... É, então, vou chegar adiante aqui, tá? Porque agora eu vou falar sobre... Alguém perguntou ali do teorema do Wilenck e Bordet. O problema é que a inflação... Primeiro, é melhor não resolver o problema da homogeneidade. Ninguém resolve o problema da homogeneidade, nenhum mistério ainda, e vai ficar por muito tempo, eu acho, aquele problema da homogeneidade lá que eu falei pra você no começo. Mas ela também não resolve o problema da singularidade, o teorema do Wilenck e Bordet, justamente mostrando isso, que é, mesmo que você tenha uma fase inflacionária, você vai ter uma singularidade no passado. mas vou perguntar o seguinte, e se o universo não tivesse um começo? Se o universo não tivesse um começo, esses três enigmas que eu falei agora, os três últimos, não da homogeneidade, mas esses três últimos que eu falei agora, eles simplesmente não se colocam. Esse problema surgindo porque todo mundo só pensava em modelos que tinham começo, mas se ele não tem começo, eles simplesmente não se colocam. então aqui, portanto, se a gente resolveu o problema da singularidade, ou seja, não tem um começo, tem alguma outra fase anterior, a gente, de quebra, resolve também esses enigmas. Mas aí vocês poderiam pensar, pô, mas por que não pensaram isso desde o começo? Por que inventaram essa coisa de singularidade, o universo teve um começo, aí tem esses enigmas todos, aí a gente põe a inflação para resolver esses enigmas, por que não disseram simplesmente, ah, o universo não teve um começo, teve uma outra fase anterior, a fase de expansão, por que não fizeram isso? Ah, porque tem um, a física que você precisa ter para evitar a singularidade é um pouco mais complexa do que a física para você ter simplesmente aquele modelo inflacionário. Isso vem dessa, dessa equação aqui, tá vendo? Nessa equação aqui. Vamos ver, para você, só para mostrar aqui uma coisa, isso aqui é um modelo que você evita a singularidade, tá vendo? Ele faz um ricochete, tá? Então, você tem uma fase de contração, ele iria, ele iria para, isso aqui é o fator de escala, digamos assim, o fator de escala com o tempo, tá? E o tempo. Então, o universo está contraindo, o fator de escala está diminuindo, ele iria para zero, mas aí o efeito dos quantos, qualquer outro efeito aqui evita a singularidade, qualquer outro efeito. Ele evita a singularidade e aí é lançado na fase de expansão que a gente estaria aqui agora. Acontece que a fase de expansão, lembra que o H vai diminuindo, né? Então, o H ponto é negativo, né? O H ponto é negativo. Na fase de expansão do universo, o H, né? Que essencialmente é proporcional à densidade de energia, o H vai diminuindo, tá? Então, o H ponto é negativo. Agora, para você fazer um bounce, você tem um H grande, um H grande, aqui nessa fase do universo, que ele vai diminuindo, tá? Para você reverter isso e fazer isso aqui, esse H tem que... tem que chegar num ponto que ele passa por zero aqui, ó. Então, nesse momento aqui, que ele faz essa volta aqui, o H ponto tem que ser positivo para ele fazer essa volta, tá? Porque ele tem que ir de zero, de zero para um número bem positivo, né? De zero para positivo. Então, se ele vai de zero para um número positivo, o H ponto tem que ser positivo. E o único jeito de fazer isso é um fluido com uma pressão tão negativa que ela é mais negativa que a própria densidade de energia. E ninguém conhecia nenhum campo físico que pudesse fazer esse papel, tá? Ninguém conhecia nenhum campo físico que pudesse fazer esse papel. Então, por isso que as pessoas falam, pô, isso é uma coisa bem complicada, não tem nenhum campo físico que possa fazer esse papel, tá? Ou seja, tem uma pressão tão negativa que nesse ponto aqui, ó, ela começa a ficar importante e aí faz o universo ter um H ponto positivo e de zero para um valor positivo aqui, né? Ou nessa fase aqui para frear o H, porque aqui o H é negativo, frear o H negativo para ele ficar zero, né? Então, ninguém conhecia o fluido com essa propriedade. Mas aí depois as pessoas foram vendo que, ah, se a gente colocar, se fizer uma extensão, colocar a mecânica quântica e a teoria quântica, a modificação da teoria quântica podem fazer um efeito parecido com esse. Não que você tenha um fluido que realmente tem uma pressão tão negativa, mas os efeitos dinâmicos da gravitação quântica podem produzir uma coisa assim. Mas isso não era muito conhecido na época. Por isso que ficou muito tempo até as pessoas pensarem realmente nessa coisa. E, além do quê, as pessoas também pensavam que uma fase de contração, todas as pequenas perturbações que geraram o futuro do universo tinham que crescer tanto que você ia ter essa fase aqui, essa fase aqui do universo muito denso, completamente inomogênea, muito doida, ninguém conseguia entender como isso poderia acontecer. E por isso que eles resolveram largar isso. Mas, como eu já disse, o primeiro problema foi resolvido com o desenvolvimento da teoria quântica aplicada com a imunologia. e o segundo foi resolvido imaginando que, no infinito passado, o universo era muito grande e rarefeito, quase o perfeito vazio. Nesse caso, a contração é perfeitamente estável. O pessoal achava que a contração era muito instável, mas, nesse caso, a contração é perfeitamente estável. Isso nós, aqui no CVPF, mostramos vários trabalhos mostrando isso, provando que, nessa situação aqui, de um universo muito grande, praticamente vazio, contraindo muito lentamente, essa contração é bastante estável, não sofre esse problema de instabilidade. Ou seja, a gente, atacando essas duas frentes aqui, mostrou que, de fato, esses dois problemas aqui levantados podem ser resolvidos. Então, os modelos com o que resolve a singularidade, sem que o universo tenha tido o começo, podem, de fato, ser viáveis em física. E é um trabalho que a gente vem fazendo há 20 anos. Não só nós aqui do CVPF, mas vários grupos no mundo. E aí, o que acontece? O que acontece com os problemas? O problema do horizonte se resolve trivialmente. Porque, se o universo tem um tempo infinito, tudo teve tempo infinito para se entrar em contato causal. Tudo teve tempo infinito. então, não tem problema nenhum. Então, a radiação de fundo hoje é isotrópica, porque todas as partículas que formaram a radiação de fundo já estão interagindo há muito, 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 muito tempo, muito mais que 14 bilhões de anos. Um tempo infinito, muito, muito maior que isso. Então, todas tiveram tempo para entrar em contato. O problema da planeta também se resolve de uma maneira simples também. Se você tem uma contração, a contração pode ser até desacelerada, mas se você tem uma contração, o aponto é negativo, o aponto ao cúmulo continua sendo negativo. Então, negativo, 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 dá negativo. Então, em toda a fase de contração, o ômega vai tendendo para 1. é um atrator, o ômega igual a 1 também é um atrator na fase de contração, mesmo que seja desacelerada. Ou seja, uma contração, assim, uma outra maneira de ver, numa contração desacelerada, o raio de Hubble decresce muito mais rapidamente que o universo e suas escalas. Aí é como se a lente com a qual vemos o universo só conseguisse focalizar em partes cada vez menores de um espaço curvo, parecendo, portanto, plano para nós. Em outras palavras, o universo parece plano para nós por ter expandido muito menos do que tudo que já contraiu. Então, no caso, em contrapartida à inflação, ao invés do universo crescer muito mais rápido que o raio de Hubble, e, portanto, a gente, no caso da inflação, a gente só veria um pequeno pedaço do universo, aqui, nesses modelos com fase de contração anterior muito longa, é o raio de Hubble que decresce muito mais rápido que o universo, então, a gente consegue, a gente só consegue ver um pequeno pedaço dele, é como se a gente só conseguisse ver esse pedacinho aqui dele, porque a nossa lente diminuiu muito, a nossa lente, que é o raio de Hubble, foi diminuindo muito mais rapidamente do que o universo foi contraindo, assim resolve também de maneira natural o problema da planeza, e, finalmente, em relação às estruturas, isso aqui é aquele gráfico que eu mostrei no universo de expansão, agora rebate, põe o universo agora em contração, então, aqui, é o bounce, o ricochete, tá bom? É o ricochete, se você, então você vê, as estruturas ficaram maiores que o raio de Hubble aqui, mas se você rebate para trás, como o raio de Hubble cresce mais, voltando para trás no tempo, cresce mais rapidamente que as escalas e as estruturas, elas voltaram a ficar menores que o raio de Hubble no passado, então, se você está no infinito passado, no universo, todas as escalas que hoje deram origem às estruturas do universo, eram muito menores que o raio de Hubble, então, a gente pode imaginar uma origem causal para elas, porque simplesmente o raio vai ter desse lado, então, é uma coisa, é uma alternativa para aquela visão da inflação, tá? Então, devido à contração desacelerada para trás no passado, o raio de Hubble fica muito maior que as escalas das estruturas que hoje vemos no universo. Então, as estruturas ficaram maiores, mas depois, no passado, ficaram menores na contração e, portanto, em contato causal, permitindo um modelo físico para a sua origem, que, no caso, a gente vai ver, são flutuações quânticas do vácuo, ou seja, é o reverso que acontece na fase de expansão. Agora, eu antecipei aqui uma coisa, a origem de todas as estruturas do universo vem de flutuações quânticas de um vácuo nesse passado remoto, ou, no caso da inflação, no momento em que aquela inflação acelerada está muito pronunciada. Então, é flutuações quânticas desse vácuo remoto. Mas, depois eu vou voltar para isso com mais detalhes. Mas eu só queria mostrar para vocês que, no caso, a gente pensar um universo que não teve um começo, todos esses problemas, esses problemas, esses enigmas, aqueles três enigmas que a inflação tenta resolver, simplesmente não aparecem, não existem. Bom, isso aqui é outra coisa. Pessoal, desculpa, interrompi, a gente está com 10 minutos, não? Não, agora já terminei, podem fazer as perguntas. Ah, desculpa, desculpa, eu tenho interrompido. Tá, pode fazer a pergunta agora. Então, resumindo, o que eu quis dizer é que tem o problema da singularidade inicial, tem aquele enigma da homogeneidade que ninguém resolve e tem, se você supõe que o universo teve um começo, tem aqueles outros três enigmas que a inflação resolve. Mas o que eu estou querendo dizer é se você resolve o problema da singularidade, que o universo tem uma fase anterior de contração, aqueles três enigmas simplesmente não se colocam. Então, se torna bastante, é importante, é legal pensar na possibilidade de realmente você resolver o problema da singularidade inicial, porque você não só resolve um problema, como aqueles outros três enigmas simplesmente não vão se colocar. E na próxima vez o que eu vou realmente discutir é como resolver o problema da singularidade inicial. pode perguntar aí, pessoal. Sim, porque eu levantava a mão, escrevendo. Daniel Passil pergunta, professor, o que seria um universo rarefeito? É um universo imenso, peça na densidade de energia que a gente tem hoje no universo, toda matéria que a gente tem hoje no universo. só que em vez de estar com esse tamanho que o universo tem hoje, no passado era essa mesma quantidade de matéria, mas num tamanho muito, mas muito, assim, bilhões de vezes maior. Ele é muito mais rarefeito, não é? É muito mais rarefeito. Então, isso que eu quero dizer com rarefeito, quer dizer, é um universo com uma densidade de energia muito, muito pequena, porque ele é muito imenso. Então, é um universo muito imenso no passado que contraiu. Aí, quando, muito pequenininho, efeitos quânticos ou algum outro efeito ficou importante, ele lançou ele para a expansão e a gente está ainda no meio do caminho dessa expansão, não é? Tudo que a gente expandiu é muito menos de tudo que a gente contraiu. Então, tem uma longa história de contração e nessa longa história de contração o universo lá, o passado mais remoto, ele era imenso, mas como tem a mesma quantidade de matéria e energia, a densidade de energia era muito pequena. Isso que eu quero dizer com rarefeito. Quase o perfeito vazio, mas não é o vazio, porque tem coisa lá, mas não é o vazio. Quase o perfeito vazio. Maria pergunta, mas, Maria, se você quer falar, você está limitada, está bom? mas... Oi, Maria. Alô? Tá, vou ler a pergunta dela, mas eu acho que ele vai precisar participar. Alô? Alô? Alô, vou ler a pergunta dela. professor, em esta teoria, onde ficariam objetos como monopólos e cosmo stream que podem ter surgido num universo, que podem ter surgido num universo primordial, nesta teoria onde não temos o começo? essa é uma excelente pergunta. Bom, monopólos e cordas códigos são também, digamos assim, especulações sobre teorias de grande unificação, são especulações sobre isso. Então, quer dizer, ou nesses modelos eles simplesmente nunca se formaram, nunca aconteceram, nunca se formaram, ou se nesses modelos se formaram e tem uma fase de inflação depois, eles se param exatamente como a inflação faz. Então, são essas duas alternativas. Uma coisa importante sobre esses modelos é eles não precisam da inflação, porque aqueles enigmas que a inflação resolve, não existem para esses modelos. Mas eles não são incompatíveis com a inflação. Como eu disse até, eles podem até facilitar uma fase inflacionária, podem até justificar uma fase inflacionária. Mas, assim, então, sobre os efeitos topológicos, ou eles simplesmente não surgem nesse universo, ou até podem surgir, mas aí, no caso, talvez com uma fase inflacionária depois, uma fase de expansão. Agora, o Hernando Oliveira pergunta, esse modelo sem começo é excelente, então? Esse modelo o que é? O modelo sem começo é excelente, ele comenta. Agora, pergunta, então, o que faltaria para completar? esse modelo parece excelente, é isso que ele está falando? Não, ele comenta que o modelo sem começo é excelente, apareceu. Ah, sim, sim, sim. Então, ele pergunta, então, o que falta para completar? Esse modelo. Ah, tem, tem, é assim, porque tudo que ele prevê aqui, a inflação também prevê, tem que ter alguma coisa que a gente consiga encontrar dele que não tem na inflação. tá? Além do mais, a inflação, ela, antes de esses modelos aparecerem, ela previu uma coisa sobre a radiação de fundo, previu uma coisa, um comportamento, depois eu vou falar, e essa coisa foi verificada, tá? Então, a inflação fez uma previsão, isso é muito bacana, tá? Por isso que as pessoas têm mais simpatia pela inflação, esses modelos ainda não, 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 não fizeram nenhuma previsão que foi, que foi confirmada. Todas as previsões que ela faz, até agora, que a gente viu, são previsões que são compatíveis com a inflação, entende? Então, quer dizer, eu acho que realmente eles têm um apelo maior porque eles já dão a previsão da singularidade, mas do ponto de vista observacional, não tem nada ainda que singularize esses modelos em relação à inflação. Além do que, eles exigem uma física um pouco mais rebuscada que a física da inflação. A física da inflação, aquele campo escalar ali, é bem simples de você entender, de você fazer. Essa física aqui é mais complicada, envolve teoria quântica, envolve extensões da realidade geral, a inflação, você, a inflação está toda dentro da realidade geral, alguns modelos sim, alguns modelos você não precisa ser da realidade geral, outros você precisa, mas, essencialmente, a inflação envolve uma física um pouco mais simples, bem mais simples, isso aqui envolve uma física mais rebuscada. Mas, assim, eu acho, na minha, eu não entender que o fato de você resolver o problema da singularidade faz deles, faz deles um, qualificam esses modelos como, para mim, superiores a uma inflação pura e simples. Tá. E, Sánchez, pergunta rápido, que já a gente está no tempo, tá bom? Beleza. Está me escutando? Estou, sim. Menar cinco minutos. Desculpa, Bruno, menar cinco minutos. Minha pergunta, eu acho, é bem simples, mas eu não consigo me responder, né? Eu, particularmente, prefiro esse modelo do universo sem começo, só que eu não consigo me responder do porquê de estar aqui, por exemplo, na Terra, a gente não está sempre cheio de luz, já que se o universo tem tempo infinito... Não, mas aí é porque vocês viram, por exemplo, quando você, na fase, por exemplo, uma fase de expansão, quando você tem a ionização, aquele plasma, a Lua não consegue viajar ali, você não consegue ir além daquele momento, né? Porque quando você tem aquela região muito densa, toda a energia fica ali, fica ali dentro, fica absorvida, não acontece nada. E também tem toda a questão do Hyde Hubble, tem uns horizontes, você não consegue ver todo o universo. tá? Beleza. Obrigadão. Ah, é melhor desligar então. É, professor, vai se despedindo, porque já está caindo. Pessoal, até amanhã, e amanhã a gente vai motivar mais esses modelos aqui, tá? Vamos fazer... Eu vou te mandar as perguntas que faltaram, tá bom? Tá legal, tá bom. Então, até amanhã, pessoal. Tá bom, até amanhã, pessoal, uma e meia, aí vamos entrar em detalhes sobre esses modelos aqui, tá? Até amanhã. Obrigada, professor. De nada, bom curso aí pra vocês. Desculpa te interromper. Não, tudo bem, não tem problema. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, até amanhã.